O Mundo em Minutos Olá, o Mundo em Minutos está no ar. Os tradicionais ônibus vermelhos de Londres voltaram a circular pelas ruas da capital britânica com uma versão moderna e ecológica. Os tradicionais ônibus foram retirados de circulação em 2005 por problemas de segurança e acessibilidade e só eram encontrados na região central, onde funcionavam como uma espécie de atração turística. Mas eles voltaram com uma versão moderna e ecológica. O novo desenho mistura os elementos tradicionais de seus antecessores. A cor vermelha, os dois andares e a porta traseira aberta, com novas tecnologias. O primeiro veículo repaginado está circulando na linha entre a Estação Victoria e o bairro de Hackney. Outros sete devem iniciar a operação nos próximos meses. Uma corrida diferente tomou conta de uma cidade da Tailândia. Em vez de conduzir automóveis, bicicletas, caminhões ou qualquer outro tipo de veículo, os competidores carregaram camas. Isso mesmo, camas. Esse evento reuniu gente de vários países, entre participantes e também curiosos. E a intenção era arrecadar dinheiro para instituições de caridade da região, de uma maneira bem divertida. A banda abriu a quarta edição da corrida de cama realizada em Pattaya, na Tailândia. Logo entraram os competidores, seis em cada equipe. Só que uns tranquilamente são carregados, enquanto outros precisam acelerar os passos, correr mesmo. Mesmo com a chuva forte, os espectadores não deixaram de conferir as decorações deste ano. Um verdadeiro desfile. Segundo o organizador da corrida, o evento reuniu equipes da Rússia, da França, da Inglaterra e da Escandinávia. E todos são bem criativos. Projetaram camas que parecem barcos, banheiras e até o bate-móvel esteve presente. Outras carregavam apenas a bandeira do país que as equipes representavam. Os participantes percorreram um quilômetro e meio. Todas as equipes ganharam troféus. Mas houve também a premiação para os competidores mais rápidos e para as turmas que tiveram a melhor decoração. Os vencedores deste ano disseram que a estrada estava escorregadia por causa da chuva. E por isso, foi mais difícil que em outras edições. O líder da equipe campeã falou que pensava em fazer o percurso em até seis minutos, mas acabaram fazendo o trajeto em 12 ou 13. Mesmo assim, foi bem divertido. Os organizadores afirmaram que a corrida arrecadou cerca de 16.600 dólares, que serão revertidos para instituições de caridade da cidade. Tá aí, diversão e criatividade por uma boa causa. E em Taiwan, milhares de lanternas de papel foram lançadas para o céu durante a noite. Elas simbolizam votos de felicidades. Anualmente, após as comemorações do Ano Novo Chinês, acontece um festival de lanternas de papel em Taiwan. Desta vez, milhares delas iluminaram a noite de lua cheia da ilha. O presidente reeleito, Ma Ying Zhou, escreveu um pedido de proteção para Taiwan. E junto com a frase, há um dragão desenhado no papel, que é o símbolo do imperador, lembrando prosperidade. E com muita animação, ele deu início ao evento. Então, milhares de lanternas começaram a tomar conta do céu, com vários pedidos, desejos e votos para este ano. Essa mulher contou que a oração dela é para que as pessoas que ela ama, amigos e familiares, vivam em paz e tenham boa saúde. Ele afirmou que ficou fascinado e que está muito feliz por ter soltado sua primeira lanterna. E ver todas no céu causa um sentimento bom e muito agradável. Mas com o tempo, se tornou uma forma de enviar orações ao céu. A invenção foi creditada ao mentor do exército chinês, que a usava como ferramenta de comunicação entre as tropas, no período de 220 a 280 a.C. As lanternas são feitas de papel de algodão e bambu. Por dentro, carregam 12 folhas de papel moeda, que funcionam como pavio e arquinte. Quando o papel moeda começa a queimar, basta aguardar cerca de um minuto para liberá-las ao céu. Agora vamos falar sobre arte. Uma coleção com 120 obras de Salvador Dali, que é raramente vista, está em exposição em Paris, na França. O pintor presenteou um amigo com as telas, Henrique Sabater, que também foi seu secretário durante 12 anos. A coleção inclui olhos, aquarelas, desenhos e fotografias que testemunham a amizade entre os dois homens. Henrique Sabater contou que muitas vezes Salvador Dali estava olhando para uma determinada situação e ele tirava uma foto e a ampliava para que o artista pudesse terminar a obra. Ele costumava ficar com um registro ao lado da tela. Mas nem tudo era tão simples. Às vezes ele tinha pedido surpreendentes. Um dia pediu que arrumasse um elefante em cinco horas. Era uma surpresa por dia. E assim, vivia anos maravilhosos. Com a exposição, Sabater pretende mostrar um lado altruísta de Dali que muitos não conhecem. Ele era generoso e por isso deu ao amigo essas obras. A coleção já havia sido apresentada na América Latina, mas essa é a primeira vez que é exposta na Europa. E o Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, recebe a mostra dos irmãos Campana. É uma ótima oportunidade para conhecer o trabalho da dupla, que é apontada como responsável por dar um novo sentido ao design contemporâneo. Fernando e Humberto Campana são unanimidade no universo do design internacional. Expuseram suas obras em alguns dos principais museus do mundo. Os irmãos começaram a trabalhar juntos em 1989 e viraram referência na criação de móveis feitos com materiais comuns, como corda e pedaços de madeira. Mais de 70 peças da dupla estão sendo recebidas no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. Para Humberto, além de conforto e praticidade, os projetos também podem transmitir uma mensagem política. O design hoje vai mais além de funcionalidade e conforto. O design é uma ferramenta política. Ele pode conter mensagens, o design também conta uma história, ele traz uma emoção também, ele faz um retrato de um país. A exposição encanta e surpreende o público pela simplicidade dos materiais usados na produção do mobiliário. Essa mistura de materiais simples, com grande utilidade, uma cadeira, uma mesa, eu estou bem impressionado, está superando as minhas expectativas mesmo. No momento que você consegue usar materiais tão simples e fazer coisas tão bonitas, tão criativas, a gente volta para a primeira premissa. Com um pauzinho se faz um barco, com um tecido, com uma malha, com um pedaço de pau, se faz um moda de arte. E quem quiser conferir, ainda dá tempo. A mostra fica em cartaz até o dia 6 de maio no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. O Mundo Minutos fica por aqui. Obrigada pela companhia. Tchau. Legenda Adriana Zanotto